Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo. Fala aí, Flávio Santos, fala aí, estou na reação. Atenção, vinhetinha de passagem do programa. Vocês estão assistindo Meio Campo. A apresentação, Jossiano Carafolo. É aí, está vendo? Só eu faço o vinheto do programa. Vamos lá, Flávio Santos, aproveitar que a gente está nesse clima de brincadeira. Porque ele é de segunda onda, né? Ô, Jossiano, ele está querendo pegar o lugar do Claudião Craveiro. Olha ele. Olha ele. Eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo, Claudio Craveiro. O maior profissional, jornalista, radialista, o que for. É o melhor de todos. É o som de saco, hein? É o melhor de todos. Fala aí do Claudião também, Flávio. O Claudião é meu parceiro, minha dupla. É o Gordo e o Magro lá na rádio. Claudião e o Flávio todos os dias lá, das 11h30 ao meio-dia, na Rádio Cidade AM, fazendo esproque, brincando, dando risada e contando as barbaridades do Claudião, né? A enciclopédia do futebol. Será que ele está bravo com o Palmeiras, hein? Será que ele está bravo com o Palmeiras? Ele foi no aniversário hoje, 10 horas da manhã, ele me chamou. Ah, Claudião, esse é o problema. Não, mas já me convidou, sexta e sábado, você vai pescar, né? É. Você vai pescar. É isso, e ele já voou encaminhar algumas modalidades para fazerem o programa. Salva eu aí, pô! Claudião, fé. Você está falando da segunda, né? Vamos lá, Flávio Santos, passa para a gente os resultados aí da segunda. Ah, segunda. Segunda, no começo do programa, a gente falou, será que dá saudade dessa segunda, dessa bezinha? Eu passei por tudo isso aqui, viu? Vamos lá. Passei, rodei tudo isso aqui. E tem clássicos de times da mesma cidade, essas semanas. Você estava comigo no esporte da rádio? O Atlético Aracatuba jogou com o Bandeirantes, ali é clássico, 20 minutos, uma cidade da outra ali, e o Bandeirantes venceu por 2x1, ganhou jogando fora de casa. Grêmio Prudente e Presidente Prudente, os dois times da mesma cidade, só que o Grêmio Prudente fez 4x0, 4x0 no Presidente Prudente. Eu não sei, eu não entendo, viu? Tanto Aracatuba quanto Presidente Prudente, por que não junta os dois, faz um time bom e sai dessa segunda divisão? Eu fui fazer um jogo da Vulto Poreguense lá contra o Assisense, aí você termineu o jogo, conversando com os torcedores, você disse, não, a torcida aqui é do Vossen, e não tinha o Vossen. É isso, passa esse resultado pra gente também. Você falou certinho, porque não junta tudo, né? Jogo que teve esse clássico aí também, né? Tupã 1x0 no Oswaldo Cruz, e teve esse clássico que você falou aí agora, ficou 0x0. Ninguém marcou. Assisense e Vossen. E Vossen, 0x0. Inter de Bebedouro empatou com o Aracatuba, 1x1, que é o time do China. É o Aracatuba. O Tanabi, olha só, esse é o derby regional, hein? Goleou o América, faz 3x1 no Américinha de Rio Preto, está acabado o América, hein? O Tanabi 3x1, o grupo 2, o Tanabi é líder, com 13 pontos ganhos. E segundo é o Inter de Bebedouro com 12. O Américinha é o quinto com 7. Vamos falar uma... bem sinceramente. Tem tudo aqui. Tem alguma coisa da segunda divisão que você sente saudade daquele campeonato? O outro pranguense ficou 2010, 2011, e 2012, lá que foi campeão e subiu. Mas o problema da segunda onda, o Luciano, eram os estádios vazios, a engenharia. Tinha torcida só em Votoporanguense. O Mineiro viajou muito comigo. Essa época da segunda onda foram rodados 22.100 quilômetros, para acompanhar a Votoporanguense no ano do Mineiro lá. Eu sei porque eu estava no volante, todas as viagens, todo ano eu vou cronometrando. E os estádios eram vazios. Em Assis, por exemplo, não tinha nem porteiro para abrir o estádio para a Votoporanguense entrar e para nós, a equipe da cidade, entrar também. E a torcida ficava para fora também, né? A torcida, a torcida o quê? Chegava a torcida. 15 e 20. Ah, não, a torcida Votoporanguense assistiu esses jogos, eu lembro disso. Não, não entrava. Não tinha ninguém nem para abrir o portão para eles, né? E falando nisso, a torcida Votoporanguense não está cadastrada, não pode entrar no campeonato do ano que vem com o uniforme da torcida, viu? O brecado já saiu na Federação Política de Futebol. Não pode entrar uniformizado. O Flávio está falando aqui da estrutura, realmente uma estrutura, muitos estádios interditados. Interditados. E agora está nascendo também uma liga, né? A Liga Paulista. Eu estava lá em São Carlos, sábado que eu fui levar o Dr. Pastore, que agora a Federação exige que tenha um médico, o médico visitante tem que estar também no campo, o médico local e o médico na ambulância. Tem que ter três médicos dentro do campo, né? E conversando lá em São Carlos com os torcedores, São Carlos está voltando com o Grêmio também. São Carlos está na A3. Está na A3. São Carlense? Isso, isso. O Grêmio e São Carlense. Não, está voltando o Grêmio agora. Também na segunda divisão eles estão vendo para voltar. Mas inicialmente eles vão voltar numa liga que está sendo criada. Eu acredito, até conversando, eu acho muito difícil dar certo. Porque a Federação já exige uma estrutura para poder manter clubes que têm condições de participar. Agora, tem que estar vendo agora, começa dia 3 de junho, começa o campeonato, já lhe joga contra a prudência. Mineiro, você que tem um bom transo lá na Federação Paulista de Futebol, a Federação tem algum plano para a segunda divisão? Às vezes até, já ouvi falar dessa possibilidade de pegar nessa segunda divisão os clubes mais bem estruturados aí e fazer uma A3 maior. Existe esse tipo de plano ou não? Existem os comentários, mas sempre pensando talvez em extinguir a segunda divisão. E você ter uma estrutura melhor, principalmente financeira. O que eles estão fazendo de diminuir de 20 clubes para 16, é justamente para você poder melhorar a parte financeira para os clubes que têm condições de participação. A Votoporanguense, esse ano, até o ano passado, ela recebia, se eu não me engano, para disputar A2, era em torno de 150 mil reais. Esse ano já foi para quase 400 mil reais. Então, a intenção da Federação é dar uma condição financeira para quem tem estrutura. Quem não tem, não é nem para participar. E estou dando o exemplo do sub-20, que nós estamos participando e de uma forma, sim, é muito difícil financeiramente, porque eles estão exigindo coisas que até mesmo na primeira divisão é o que é feito. Igual, por exemplo, tem que ter três médicos em campo e na segunda divisão é um médico, era um médico e olha lá quando o médico estava. E uma partida sem renda, né? Com portões abertos, sem renda. Então, eu acho que a Federação, no futuro bem próximo, a tendência é diminuir bastante, acabar com a segunda divisão e você ter três divisões que realmente vale a pena você assistir os jogos. Aí que vai entrar essa chamada Liga. Aí, acabando com essa segunda onda, você pode marcar que vai surgir essa Liga. Ah, sim. E vai ficar mais forte. Nós tivemos, nós tivemos o Barueri, quer dizer, participando de uma segunda divisão, Barueri, né? Não tinha campo para jogar, não tinha o que comer, beber. Você falou do presidente Prudente, eu acho que eles foram jogar lá. O presidente Prudente deu lanche para os caras. Então, assim, se você não tem condições, não deve nem entrar. É o time que perdeu de 10 do nacional. Foi do nacional. E o camisa 10 do time deles, uma história interessante desse time Barueri, o camisa 10 do time deles saiu no comércio pegando dinheiro do comércio para, na viagem, almoçar. Capitão do time. É uma pena. É uma vergonha, né? É nessa situação. Não, mas isso, mas isso é para você ver que, assim, foge muito do profissionalismo do futebol. Nós tivemos a final da A3, se eu não me engano, foi entre Sertãozinho e Rio Preto. Rio Preto. Se eu não me engano, o jogo de Sertãozinho, eles também tinham lá uma comissão que passava nos torcedores recebendo dinheiro para colaborar com a equipe. Eu acho isso uma falta de profissionalismo enorme. Quando a Boto-Coranguense, que a Boto-Coranguense foi finalista, gente, quem esteve naquele estádio de São Vicente, o estádio do time final, que foi para a final do campeonato, quem esteve naquele estádio, sem condição, né? Eu estava lá. Terrível. Sentei, sentei juntamente com o Coronel Suíta, assistindo um jogo numa arquibancada totalmente podre. Ainda bem que nós sentamos embaixo, né? Mas ela estava interditada e serviu para os poucos torcedores nossos que estavam lá, porque é um estádio pequeno, que tinha uma arquibancada de alvenaria em cima dos vestiários, que aquilo nem é vestiário. E do lado de lá era uma arquibancada tubular interditada, porque ela estava lá há muito tempo, então estava porra, cheia de buracos. Você vê um time que foi sem estrutura alguma. Qual que foi o resultado? O resultado subiu e caiu no ano seguinte, com muitas falhas, né? É uma situação a ser estudada mesmo, a questão da segunda divisão, quase terminando já o segundo bloco. Mineiro, rapidamente, você que esteve lá em São Carlos, o que você achou do jogo da Votoparenguense, da atuação do time do Cavinho? Olha, eu achei uma mudança enorme em relação ao jogo que nós tivemos contra o FFC. Não só taticamente, tecnicamente, mas nós tivemos uma entrada de cinco jogadores novos, que vieram do Maranhão, vieram de Santa Catarina, vieram do Rio de Janeiro. Nós tivemos, desses cinco jogadores, todos bons jogadores. Não teve nenhum jogador para falar, ah, esse aí é fraco. Não, veio um lateral direito, muito bom. Infelizmente, no aquecimento, ele torceu o pé num buraco, que é um campo horroroso. Azar, hein? É uma vergonha um São Carlos, acredito que, não sei, deve ter mais de 250, 300 mil habitantes. 300 mil habitantes lá, hein? Um campo horroroso, antigo, mas um gramado péssimo. Arbitragem foi péssima também. Você falou para mim que foi caseira. Caseira. O árbitro chamava os jogadores, todos do time de São Carlos, pelo nome. Expulsou um jogador nosso, placar ficou de 1x0 para eles. Teve um lance do gol indefensável. Foi um gol que não tinha como se defender. Agora, eu achei que veio dois meninos do Maranhão muito bons. Inclusive, eu acho que um, com certeza, o Marcelo vai querer aproveitar na Copa Paulista. É um segundo volante muito bom. Um meio atacante do Maranhão também, rápido. Tivemos um 10zinho lá, que também joga bem. E um zagueiro que entrou. Eu acho que, por ser um campeonato muito longo, você tem que ter um plantel enorme também. E eu acho que, a partir de agora, o Ailton, o treinador, ele deve começar a treinar bem esse time, que vai ser o time base para disputar esse campeonato. Tivemos a terceira rodada no campeonato de 22 rodadas. De 22. Então, vai ter muitos altos e baixos. E a gente espera que a gente possa estar sempre um pouco acima. Mas, para o torcedor entender, o principal disso tudo é a gente poder motivar, incentivar a participação nesses campeonatos amadores, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Eu acho que uma das coisas que a federação vai fazer, Luciano, é obrigar os times profissionais, no caso do Clube Atlético Botupranguense, a participar dessas categorias. No ano passado, não era obrigado, por exemplo, se você disputasse a Copa Paulista, você não precisava disputar outra categoria. Esse ano, mesmo disputando a Copa Paulista, você foi obrigado a disputar uma outra categoria amadora, no caso sub-20. Então, eu acredito que, com o tempo, eu acho que a federação vai colocar isso determinando a participação nessas modalidades. Mas, eu acho que é interessante, porque é dali que vai sair o sustento dos times profissionais. E, assim, em vários clubes do país, e, com certeza, eu acho que o CAVE vai caminhar nessa direção também. Olha como é que a Copa Mirasol investe na base, né? Já líder do campeonato também. Subiu agora, voltou para o campeonato paulista, lidera o campeonato sub-20 com nove pontos, deixou o FFC para trás, que perdeu também nesse final de semana. Vinha ganhando, ganhando, o Fernando Alves acabou perdendo. O Mirasol fez 3 a 1 no Rio Claro, o Oeste, a Ferroviária goleou, o Oeste 7 a 1. O Fernando Alves perdeu em casa para o Velo, 2 a 1. É o próximo jogo nosso. É o jogo nosso, é fora também, né, menino? Lá, né, lá em Rio Claro. E o próximo em casa é contra o Oeste. Vamos torcer para o Oeste, considerar essa. Só levou 4 a 0. 7 a 1 da Ferroviária. O Carlos, agora 7. Está terminando o segundo bloco, já a gente volta a falar da Voto Poranguense. Vou passar aqui as últimas informações. E o campeonato brasileiro, aqui só tem pessoal triste aqui hoje no estúdio. De que o São Paulo perdeu, o Palmeiras perdeu. De que o São Paulo. Volta já.